Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 teorias para as próximas temporadas de Sabrina, ou o Mundo Sombrio de Sabrina. Eu terminei de assistir Sabrina recentemente, assim, bem próximo de ter saído um episódio especial de Natal, então foi bem depois daquele boom inicial que teve de Sabrina, e lógico, também foi bem depois da galera ter criado todas as teorias e ter espalhado aí pela internet. E fui procurar também para ver a opinião e o que as outras pessoas estavam achando, então eu juntei aqui nesse vídeo 5 teorias que eu particularmente acho que podem vir a acontecer ou podem vir a se concretizar nas próximas temporadas. Já foi confirmado pela Netflix que essa brinda não vai ter só mais um, como mais 3 temporadas, então a segunda, terceira e quarta já estão confirmadas, e a segunda temporada chega no dia 5 de abril de 2019. Então vamos logo para a primeira teoria, que é que o Doutor Cerberus, ou Cerberus, eu não sei como é que se pronuncia, que é aquele cara da livraria, da loja, ali do café, em que a Hilda está trabalhando, ele pode ser um lobisomem, ou um cachorro, ou, resumindo, um guardião da terra lá de baixo. O que é importante a gente lembrar sobre ele é que no finalzinho da temporada, quando ele está se despedindo da Hilda, os olhos dele ficam amarelos, e ao longo da série ele fala que ele tem outros irmãos. E procurando sobre o nome dele, a gente descobre que na mitologia grega, esse Cerberus é o nome de um cachorro, que ele é o guardião do inferno, e ele tem três cabeças, e ele também tem, consequentemente, dois irmãos. Uma coisa bem curiosa que eu vi sobre esse cão, que é o guardião lá do mundo inferior, é que ele deixa as pessoas entrarem, no caso as almas entrarem, e não deixa sair. Então isso já deixa também um outro gancho para, possivelmente, a Sabrina ou qualquer outra pessoa ir até o mundo inferior, tentar, sei lá, falar com um demônio e não poder voltar. Uma outra teoria que também surgiu derivada de um nome, né, no caso das origens dos nomes, a pessoa, no caso dessa segunda teoria, é do Nicholas, que é aquele terceiro integrante ali do Triângulo Amoroso, entre a Sabrina, o Harvey, e aí tem o Nick. Ele, no caso, se chama Nicholas Scratch. E o termo Old Nick, em inglês, é uma das referências que você pode usar para a palavra Diabo. E no conto O Homem Que Vendeu a Alma, o próprio demônio lá, o próprio Diabo, ele se autorrefere como Sr. Scratch, que no caso é o sobrenome do Nick. E vale também lembrar aqui que esse conto é o que aparece o Daniel Webster, que no caso é o advogado que me deu a alma para o demônio, que também aparece em Sabrina. Então, assim, são muitas coincidências para a gente também não estar prestando atenção nisso daí. Nesse caso, o nome do Nicholas seria tipo Diabo Diabo, e a gente tem que lembrar também que ele é uma das pessoas que estava sempre ajudando a Sabrina, e a Sabrina só conseguiu algumas coisas, como, por exemplo, participar daquelas aulas lá, que ela estava sendo proibida no início da temporada, porque o Nicholas ajudou ela a desvendar o mistério da caixa lá do pai dela. Então, a possibilidade do Nicholas, na verdade, ser o Diabo disfarçado para estar enganando ou ajudando a Sabrina. Ainda não sabemos qual dos dois. Uma outra teoria bem doida que eu achei na internet é de que, na verdade, a Sabrina pode ter irmãos gêmeos. Essa teoria, na verdade, se fundamenta mais na parte dizendo que, na série dos anos 90 da Sabrina, todos os Spelman tinham um irmão gêmeo, sendo um deles bom e um deles mal. E aí, eles acham que pode ser que role essa referência. Mas, não é só isso que também tem nessa teoria, porque tem alguns outros argumentos que se passaram nessa primeira temporada. Como, por exemplo, aquela visão que a Sabrina tem de dois bebês lá no limbo, assim, dois bebês, e um deles tem um casco, tem um pé meio esquisito. E algumas pessoas associaram isso a, na verdade, os filhos do padre. E as outras pessoas, no caso, que criaram essa teoria, acham que, na verdade, um é a Sabrina e o outro pode ser o irmão ou o irmão gêmea. E uma outra coisa que ainda aumenta um pouco mais essa teoria é dizendo que, naquela partinha que a Sabrina tá no limbo conversando com a mãe dela, a mãe dela fala que o seu bebê, não especifica quem, foi roubado dela assim que ele foi batizado. Então, pode ser que seja a Sabrina, pode ser que seja o outro bebê, e é aquela coisa, né? A família da Sabrina adora roubar um bebê. Então, a gente não sabe realmente se pode existir mais de um ali espalhado pela Terra. E uma outra teoria que eu já tava pensando, assim, sobre o episódio especial de Natal é que aquela visão, aquele espírito da mãe da Sabrina pode não ser a mãe da Sabrina. Primeiro de tudo é o como que ela entrou dentro daquela casa, sendo que tava tendo aquela proteção. O segundo é o porquê que ela apareceu justamente naquele momento e não durante todos os outros 16 anos de vida da Sabrina enquanto ela estava em perigo. Tem algumas coisas que realmente não fazem muito sentido e o que pra mim pode ser até um pouco mais plausível, talvez até pra questão de rever a volta no futuro, é de, na verdade, a Lilith, que é aquela madame lá que no início da temporada era realmente uma pessoa e depois ela foi incorporada pelo demônio. Então pode ser que ela, que é a Madame Satã, na verdade esteja se disfarçando de mãe da Sabrina nesses momentos ali desse episódio. E nesse episódio também é bom lembrar que a Lilith quase não aparece, ela só aparece ali tramando algumas coisas pra meio que despistar a Sabrina e também pra tentar atrapalhar os planos dela de se comunicar com a mãe. E também no iniciozinho do episódio, a mãe da Sabrina, quando ela aparece de fato, no caso que a gente acha que é a mãe dela, ela não fala nada. E aí logo depois ela vai e aparece ali toda vestida de branco com uma coroa e começa a falar várias coisas. Tem alguma coisa muito errada nisso daí. E a última teoria é sobre aquelas três figuras que apareceram saindo das minas de Greendale no último episódio, no caso, no episódio especial de Natal. A série sempre tá fazendo referências ao inverso do que os questões, o que a Bíblia tá dizendo. Então, nada mais justo do que ter os três reis magos das trevas, sei lá como que eles vão chamar. Porque, se você reparar, todos os três estão usando coroinhas e também estão segurando presentes. E, lógico, isso aparece depois do Natal, depois do nascimento, teoricamente, de Jesus Cristo. E que, provavelmente, também pode ser associado ao nascimento do filho, barra dos filhos, do padre Blackwood. Então, pode ser que, na verdade, o filho do padre, que ele deu o nome de Judas, que também não é muita coincidência, por ter sido a pessoa que traiu Jesus, pode ter recebido, ou pode ser que vá receber, a visita desses três reis magos. E pode fazer, porque eles foram muito enigmáticos ali, pra serem só meras referências bíblicas. Então, eu acho que pode ser que, realmente, eles tenham alguma função, de fato, nas próximas temporadas. Eu ainda quero fazer um vídeo sobre dez perguntas que ainda não foram respondidas em Sabrina e que ficaram reabertos pras próximas temporadas. Então, se vocês quiserem esse vídeo, vou deixar aqui nos cards uma enquete pra vocês votarem. E é isso. Deixa aqui nos comentários também outras teorias que vocês pesquisaram, que vocês pensaram, pra gente continuar debatendo e ficar alucinando aí enquanto andando chegam as novas próximas temporadas de Sabrina. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. E, é claro, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!